Primeiramente vou dar logo um salve pra aqueles bicos que falam mal de mim Que tá achando que eu tô de tocar, mas eu tô de boa vivendo assim Vigando curso, muita grana no Spotify Para os ouvintes mensais Pé no pai do NMK, pé no pai Pé no pai do NMK, GBD Eu tô vivendo no quieto, trampando direto, colocando os hits pra andar Marcha no progresso, longe de perreco, não quero saber de namorar Só existe um gênero, dois não Primeiramente vou dar logo um salve pra aqueles bicos que falam mal de mim Que tá achando que eu tô de tocar, mas eu tô de boa vivendo assim Vigando curso, muita grana no Spotify Para os ouvintes mensais Pé no pai do NMK, pé no pai Pé no pai do NMK, GBD Eu tô vivendo no quieto, trampando direto, colocando os hits pra andar Marcha no progresso, longe de perreco, não quero saber de namorar Só existe um gênero, dois não Só existe um gênero, dois não Eu vou dar logo um salve pra aqueles bicos que falam mal de mim Que tá achando que eu tô de tocar, mas eu tô de boa vivendo assim Vigando curso, muita grana no Spotify Para os ouvintes mensais Pé no pai do NMK, pé no pai Pé no pai do NMK, GBD